A uinha A uinha A uinha A uinha A uinha A uinha Fala galera, Renato na área Tanto lugar pra esse gato viver vai viver logo com você Vai pro seu quarto Léo Seja bem vindo a mais um vídeo Hoje galera eu tenho uma notícia pra vocês que eu acho que vai espantar todo mundo, uma notícia que eu nunca pensei que eu iria dar esse canal, que é uma coisa que eu vou fazer, galera, que eu nunca na vida pensei que fosse acontecer, tá ligado? E isso que eu já quebrei muitas barreiras nessa vida. Já conquistei muita coisa que eu nunca nem sonhei, mas essa de hoje tá longe de tudo que eu já fiz. Mano, eu vomitar agora, vomitar, tá ligado? Galera, é o seguinte, a minha mala já está pronta com algumas roupas. E galera, a gente vai se mudar para outra casa. É isso mesmo, não é brincadeira, não é nada. Hoje nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês. Para eu falar que é brincadeira, acho que os meninos já estão preparados também. Léo, já preparou a mala? Mano, já tá ali. Então, cadê? Então pega aí. Bora, pega aí, vamos. É hoje? É hoje. É. Pegou de surpresa, mas é hoje. É, eu não sabia, mas tá triste. Tá triste? Ah, você já falou, não, não, não. Não faz suspense não, eu vou falar. Vou chamar o Renan, pera aí. Boquinha, a mala tá pronta? Cadê a mala? Pega aí. Pronto? Pronto. Pegou de surpresa, né, negro? Pegou de surpresa, né, negro? Vamos. Renan? Oi. Tá pronto? Que que é isso? Que foi? Tem que ir embora, velho. Pega, pega essas coisas aí. Eu vou pegar tudo na minha bolsa. Vamos? Ô, o homem pegou de surpresa, hein? Ah, mano, foi mal, desculpa, mano. Tá tipo, como é que vai ficar daqui pra frente? Eu vou explicar tudo já, já. Eu vou ao Renan, cara. A gente vai se mudar, negro. E tipo, mano, acabei de fazer tudo, quarto, acabei de arrumar as coisas. Eu vou explicar, relaxa. É tipo assim, galera, esse vídeo é sério, mano. Não é trollagem, ah, é pegadinha, não, não é. Não é, os meninos realmente já estão separando umas peças de roupa. Mãe, me aguarde. Vai acontecer. Vou jogar assim mesmo, né, aqui dentro da piscina. Então bora, vem pra cá. O que é mais? Adeus, quarto. É, mano, tem que contar isso que ele contou. Tá pronto também? Bora. Vamos. Vamos descer lá pra baixo. Ai, que susto! Lazarento, filha da mãe. Nossa, viagem. Cadê o Léo, mano? Vamos descer. Bora. Ó, vai ter reunião aqui na piscina, mano. Vamos todo mundo pra piscina. Voamos, gente. Só falta o Tiagão. Tiagão. Tá pronto, Tiagão? Pegou de surpresa. É, mano, vai que se dane. Coisa boa. Coisa boa. Bom, tá todo mundo aqui já... A reuniãozinha aqui entre a gente, galera. Agora é sério. Mano, vou falar sério mesmo. Todo mundo já meio que sabe, tá ligado? Mas agora é o grande dia, mano. Acabou a festa, acabou tudo. Galera, vocês sabem que direto em alguns vídeos eu tô dando algum spoiler. Tô dando vários spoilers falando assim, galera, a gente vai se mudar de casa, mas a gente não precisa... Trocar essa por outra. A gente não precisa trocar essa por outra, é isso aí. Mais ou menos assim. A gente não precisa sair daqui pra se mudar de casa, tá ligado? Mais ou menos assim que eu falava nos vídeos. Então, a partir de hoje, galera, a gente vai se mudar de casa. Como assim, eu acabei de arrumar meu quarto. Aê, acabei de pintar meu quarto, mano. Não, falei assim. Não, mano. A gente vai continuar morando nessa casa, porém a gente vai conseguir nossa segunda casa pra morar, mano. A gente vai imitar agora no YouTube, galera. Tipo assim, mano, a gente vai continuar morando nessa casa aqui, que é a nossa casa de jondrinho, que é a nossa mansão, tá ligado? Piscina, tem tudo. E a gente vai alugar uma outra casa. Vai se chamar a casa do lago. Como assim? A lá, vizinha. Mano, vai se chamar a casa do lago. Por quê? A gente vai estar se mudando para Porto Rico, a nossa segunda casa. Por que a casa do lago lá? Mano, o boquinho já foi... Ó, quem já foi comigo em Porto Rico, vem pra cá. Quem já foi em Porto Rico, vem pra cá. Vocês não foram, esses dois? Ah, eles ficam atrás de mulher, filho. Ficam atrás de mulher, aqueles dois. Você foi com todas elas? Vem aqui, vem aqui. O senhor achou, viu? Ó, vocês foram pra Porto Rico. Como que é lá, nego? Lindo, maravilhoso. Paraíso. Lá é o paraíso. É um bagulho louco, água doce, água cristalina. Mano, olha lá e... Na moral, entre uma praia, entre Porto Rico e Porto Rico, mano. É verdade, é verdade. Eu e o Léo juntos, fiquemos. O que tem de Londrina, Léo? Sei lá, tem um gabó ali. Aquela vez que vocês foram atrás de mulher, vocês acharam? Achei um aqui de cabelo preto. Mano, por que casa do lago? Então explica, porque é casa do lago. Mano, porque é do lado de um rio gigante. Lindo, lindo, mano. Cristalino. Mano, lá é o paraíso. Lá é o paraíso. A gente, mano, vai estar se mudando... É isso que eu vou que eu vou tudo. A gente vai estar se mudando para um verdadeiro paraíso. Por que casa do lago, galera? Porque a gente vai se mudar em uma casa de temporada. Vai ser a nossa o ano inteiro. Porém, a gente vai reservar sempre algumas semanas para passar... Morar lá. Morar lá, tá ligado? Pode ser assim, daqui duas semanas, a gente vai para lá, vai ficar uma, duas semanas. Por aí. Ou, às vezes, até um mês inteiro. E o que lá tem que Londrina não tem? Ah, o lago, mano. O rio. O que é que vai dentro do rio? Vai jet, vai barco, vai churrasco na areia. Então, a gente vai mudar a maioria dos conteúdos, a gente vai continuar lá. Porém, mano, eu já fiquei sabendo que o Thiago está querendo comprar um jet ski. Ele vai comprar porque, justamente para encaixar na casa do lago, fiquei sabendo também que o Renan e o Léo vão fazer uma sociedade, eles estão atrás de um jet ski também. Mano, vou dar um spoiler nesse vídeo, desculpa. Então, ou seja, só aqui em casa vai ter três jet ski. Em breve, o Miguel vai comprar um, em breve o Boquinha também um, o meu irmão também outro. Mas assim, mano, tudo para a casa do lago. Ou seja, todo mundo daqui um dia vai ter jet ski, vai ter barco. A gente vai estar, mano, velho, eu quero mergulhar. Você tem a casa? Hã? Você tem a casa? Não tem, mano, aí que está. Espera aí. Calma aí. Eles não sabem qual contato que a gente tem. Relaxa, relaxa. Lá em Porto Rico, ó. Lá em Porto Rico, a gente conhece o Marcelão. O Marcelão, ele é... Ele é dono da metade do Porto Rico. Mano, o Marcelão, ele é dono de uma imobiliária que se chama Pescador lá em Porto Rico, mano. Tipo, quem quer comprar a casa, alugar a casa, vai nessa imobiliária. E a nossa sorte, nosso amigo, é dono de uma imobiliária. Então, ele já reservou para mim mais de 30 casas para mim ir lá visitar. 20 casas, né? 20, 25 casas. Nossa, tem mais casas que lá na Maravilha, hein? Ou seja, então, Thiagão. Como não dá para ir todo mundo atrás de casa, mano, não dá, mano. Vai ser muita zoeira, muita bagunça. Os mais velhos, os mais... Isso, Thiagão. Então, a missão, eu e você, vamos para Porto Rico procurar nossa casa nova. Pode ser? Só que é o seguinte, ó. Eu quero que vocês confiem em mim, porque quem vai escolher a casa sou eu. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Quem escolher essa casa aqui foi o Gui. Eu. E vocês acertaram. Agora, eu vou escolher essa casa. A de Porto Rico. Você pode confiar em mim? Vai devagar no aluguel. Não, mas lá tem... Mano, é padrão disso aqui, ó. Só que a diferença é o quê? Que a vista é para o lado. Ah, deve ser cinco reais mais caro do que aqui. O ruim de ir para o lado é mais caro. Pega com a vista para a rua. O ruim é que o Renato tem bastante dinheiro, né? Ele vai escolher uma casa aqui. Não, nós não temos dinheiro, velho. Para. Você está ficando careca de saber que ele tem dinheiro. Cara, é o seu sonho. Ah, mas você não tem que reclamar, Renan. Não, graças a Deus. Ah, comprou uma MG, sim. Não, é, mas... Vai com o cabelo do que falou. Ó, seguinte. Quero saber, ó. Eu acho que no YouTube não existe isso, mano. Não, não tem. Mano, dando um spoiler total. A gente vai morar aqui e vai ter uma outra casa para a gente morar também. Ou seja, tem duas casas. Uma casa tipo chacra. Vai ser tipo uma chacra, sabe? Não, só vai ter uma rola. A churrasca é uma rola. A vizinha vai ficar uma semana de boa e uma semana que não é de cabeça. Não, mas o negócio que você falou é o conteúdo, mano. Tipo, a gente é carro, moto, moto, carro. Ah, você podia arranjar um carro, mano. Agora é, vai ter que ir de futebol, que é o jogo de bola. Eu vou, da preferência, comprar um condomínio. Comprar não. Alugar uma casa que no condomínio tem um campo de futebol. Então, deixe comigo. Alguém quer mais alguma coisa? Sauna? Não, eu quero só uma churrasqueira. Então, fechou. Eu quero uma garagem grande. Eu acho que também... Garage? Demorou. Eu acho que também vai ser um lugar para a gente dar uma descansada também. Dar uma relaxada. Isso. Vai trabalhar. Isso. O Gui falou tudo. Tem gente solteira lá? Tem. O Gui falou tudo. Além de ser uma casa que, tipo, vai ser para nós gravar, vai ser um lugar de paz também. A gente vai final de semana, às vezes, com as câmeras desligadas. A gente vai poder levar, tipo, a família também? Não, a família. Isso, a família. O Léo leva a dele, você leva a de sua. E o Gui leva a nossa. Levei minha crush. Já vou construir um jet de madeira. Legal, hein? Legal, legal, hein? Amanhã os caras já estão confiando nessa ideia. Vai, trouxa. Não, não é para fazer. Eu não ia fazer mesmo. Ó, então é o seguinte, mano. Eu escolho, ó. Vocês vão preferir casa com seis quartos, que vai ser mais difícil achar. Ou pode ser casa com três quartos e a gente compartilha. Seis quartos. Seis. Seis. Se esse caso tiver que compartilhar, não dá nada. Tipo, o Léo Racha um quarto. Vai ser. Não, eu vou até compartilhar, né? Se for seis quartos, né? Que nós é em sete. Não, mano. Daí tem a sala para você. Eu pago a mesa no aluguel, tá bom. Eu pago a mil. Mano. Não, as casas lá é o caninho, meu amigo. Se você quiser rachar comigo, não é racha junto. Não é racha, não é de vídeo. Não é meu? Qual, né? Mas eu vou dar a preferência para comprar uma casa com seis quartos. É grande. Mano. Tipo, igual aqui. Aqui, olha essa casa que tem seis quartos. Eu estou indo amanhã para lá. Aliás, eu estou indo hoje à noite para Porto Rico, eu e o Thiagão. Eu vou de Porsche. Então, mano, já vai sair o vlog amanhã para vocês. E eu vou procurar as casas lá, viado. Eu vou ver o tamanho. E o... O que for tudo. As que são vistas para o Rio é mais caro. Mas eu vou dar a preferência... Pega uma que só mostra só um pedacinho do Rio. Não, eu vou dar a preferência para eu achar a mais próxima do Rio. Mais perto do Rio. Deve ficar melhor para nós. Nego, quem você achou? Agora eu vou pegar o individual. O que você achou da minha ideia, mano? Tipo, eu fico imaginando lá, porque eu só vi em vídeo até hoje. Eu e o Léo também. Mas, tipo... Convi em mim. Nós já se vê lá todo mundo junto, mano. Zulando. Fechou. Eu quero isso. Nego, você já foi comigo, me tem? A melhor coisa que você fez. Menos. Eu estou... Eu quero vender minha moto. Eu quero um jantosquilo, moleque. Vamos para um jantosquilo. Nego, gostou da minha ideia? Eu gostei, né? Na moral, eu nunca imaginei... Tipo, comprar um jantosquilo e agora o Renan vai pegar um. Mano, eu vi vocês andando, velho. E é coisa magnífica. É outro mundo lá, tá ligado? O pior que a gente ia comprar sem antes saber do bagulho da casa. Tipo, não estava... Não tinha nada assim... Ai, nós vai. Será que... Ah, eu já estava alertando. Não, mas a gente foi avisando. Mas quem não... Ninguém sabia que isso ia dar certo, mano. Mano, Gui, gostou da ideia? Tudo que eu ia falar, eu confio e vai dar certo, tá ligado? Tudo que ele falou, deu certo. Deus ilumina a gente, mano. Não é melhor que eu vou arrumar a namorada. Menos os barquinhos flacos, falou pro Léo comprar. Gui, ô Miguel. Oi. Gostou da ideia, né? Mano, eu achei da hora. Vai ter vários conteúdos diferentes pra gente acabar na água. E também descansar, né? Descansar um pouquinho, né, mano? Você já foi comigo e é nervoso. Eu fui nervoso demais, mano. Faixonei. Gostou, nego? Pra caralho. Só isso? Pega uma cavistinha bem pouquinho do Rio, tá? Isso não é do preço. Tem que ter medo pra sinal, velho. Já estou pensando até pegar nossa terceira casa em breve. Segredo, segredo, segredo. Estados Unidos aguarda nós. O coron tá brecando, né? É. Mas é isso, galera, mano. As malas de vocês já deixam preparadas aqui. Se passa esse final de semana, eu vou... Ó, é. Vai eu e o Thiagão pra Porto Rico agora. Eu achando a nossa casa, eu volto pra Londrina com a chave da casa nova. E, mano, é só eu assinar os documentos e morar lá. Que alegria, moleque. Demorou? Valeu, todo mundo, galera. Tamo junto. Então, galera, essa é a nova notícia do canal. A gente vai se mudar de casa. Vamos, mano, morar em uma outra casa. A casa do lago, tá ligado? Nossa segunda casa. Espero que vocês tenham curtido a ideia. Acompanhe o vlog de amanhã. Que, mano, amanhã eu já vou começar a caçar as casas. E vocês vão ajudar a gente a escolher a melhor casa pra gente. Demorou? Então é isso. Tamo junto, mano. Nóis e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto